Seu olhar não pega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega assim Tem que não falar nada, mas eu sei Não é nome de madeira, só um prazer Você tá me chamando, a boca que não é sua Caga só no corpo que não há coisa Ele tá te imundindo, só pra te ver toda muda Se a minha rola que nunca tinha os amigos Nunca me esqueceu Porque meu coração nunca mais tem Eu tô te imundindo, só pra te ver Eu tô te imundindo, só pra te ver Porque meu coração nunca mais tem Eu tô te imundindo, só pra te ver Eu tô te imundindo, só pra te ver